Primeira reunião de pais. Meu Deus, o que que eu vou falar? Como eu vou me portar? O que que eu vou dizer? Pra que ela serve afinal? Por que que tem que fazer a bendita dessa primeira reunião de pais? Será que não dá pra passar direto? Não gente, a gente precisa fazer. E no vídeo de hoje eu vou falar super dicas de como você fazer a sua primeira reunião de pais. E ó, ficar tudo tranquilo, tudo pavorável e você se sair super bem e passar o recado que você tem que passar. O meu nome é Lilian Lopes e seja muito bem-vinda ao canal. Antes de iniciar eu vou pedir pra você se inscrever no canal, quem não é inscrito e não esquecer de dar o seu like. E também compartilhe aí com as profis que estão assim morrendo de medo da primeira reunião de pais. Gente, bora comigo! Para que serve a primeira reunião de pais? A gente precisa ter em mente que ela é uma reunião inaugural. É aquela reunião que os pais estão ali super ansiosos, o professor também tá bastante ansioso pra conhecer aonde ele tá pisando, onde ele tá entrando. É aquela reunião realmente de inauguração, né? Inauguração de tudo. Então, principalmente na educação infantil, onde as crianças muitas vezes nunca nem foram, né, pra escola, tá todo mundo com muita expectativa, quer tudo muito diferente. Então, a gente vai inaugurar ali uma nova fase da nossa criança, do nosso aluno. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa reunião de pais, é criar um vínculo com a família. Então, o vínculo ali naquele momento, ele é de suma importância pro trabalho do ano todo, gente. A gente, durante o ano todo, aquele... Sabe aquela coisa assim do amor à primeira vista? O pai, ele precisa ter o amor à primeira vista na professora. Porque se ele não criar aquela coisa com você, a gente pode ter certeza que o ano inteirinho, ele vai ficar sempre arrumando alguma coisinha ali com você. Então, é importante que nessa primeira reunião de pais, a gente crie um vínculo com os nossos pais. A partir desse vínculo criado é que você consegue realizar o trabalho durante o ano inteiro, gente. Então, por exemplo, se você às vezes solicita ali na sua agenda algum produto, algum material que você precise pra alguma determinada coisa, é nessa primeira reunião com o vínculo criado, você não precisa pedir duas vezes. O pai vai fazer questão de levar pra você, de enviar pra você. Porque ele já sabe que o seu trabalho vai ser incrível. E ali o pai, ele tá conhecendo, né, você enquanto professora. Porque as expectativas são muito grandes. Então, ele quer saber de onde você é, o que você faz na sua vida, se você já teve experiência, se você gosta de criança, como que você vai tratar o filho dele. Então, o pai também tá indo ali pra ele conhecer essa professora. Então, quem é você? Então, é importante que você se apresente da forma mais sincera possível pros seus pais. Você coloca o que é você, né? O que você faz na sua vida. De repente, se você quiser colocar que você é casada, se você é solteira, de que escola você veio, que você trabalhou. Então, não sei, não precisa você abrir, colocar a sua vida ali, um livro aberto, nada disso. É só você deixar os seus pais mais confiantes em quem eles estão entregando, né? O filho deles, né? Onde ele vai deixar o filho deles ali. Então, é pra você se apresentar mesmo. É uma forma de você envolver os pais e criar aquele vínculo que eu falei pra vocês ali no começo, gente. Porque, na verdade, pensa bem. Tá todo mundo super inseguro, né? Tanto nós, professores. E, ó, não importa se você tá dando aula há milhares de anos. Não importa. A gente fica inseguro o tempo todo. Por quê? A gente não sabe com quem nós estamos lidando. Então, apesar de você tá há muitos anos dando aula, você se preocupa, assim, que sala que você tá pegando, né? Aonde você tá indo ali? Então, olha, eu falo pra vocês que a partir do momento que você perder essa preocupação, esse frio na barriga, esse medo, gente, pode sair fora da sala de aula. Porque é legal você ter essa curiosidade, essa vontade, essa coisa de tá ali. Então, tá todo mundo preocupado. Tanto o professor quanto os pais. E os alunos super ansiosos, querendo saber quem que é a professora, quem que tá ali, né? Então, você entregando, você já mostrando, é uma forma visual deles conhecerem você, de ter o papel ali com você, né? Deles e também deles saberem, né? De você mostrar o concreto pra eles e não só ali vendo você na frente. Então, é bacana também. Outra coisa que é muito importante que você faça na primeira reunião de pais é mostrar para que você veio, o que você está fazendo ali. Ou seja, qual o seu projeto pra durante o ano letivo? Qual é a sua pretensão, o seu objetivo de estar naquela sala de aula? Então, o que eu tô fazendo naquela sala de aula? Qual o meu projeto? Dependendo da sala que você tá, eu quero alfabetizar. Gente, não fale o óbvio. O óbvio, eles já sabem. Fale além do que eles querem ouvir. Mostre para os pais que você quer muito mais do que o óbvio para os seus alunos. Então, mostre o seu projeto. O que você quer até o final do ano com os seus alunos. Então, é importante que você já tenha em mente, já na primeira reunião de pais, o projeto para o ano letivo. Então, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto. Ou se a sua escola for semestral. Aí depende, né? Do que é que você tá fazendo. Mas é importante você mostrar o seu projeto para o ano todo para os seus pais. Lembra que eu falei sobre as expectativas dos pais? Sim, todos nós temos uma grande expectativa aí durante o ano. Mas é claro, é importante que além das expectativas, a gente mostre aos pais também qual é a realidade. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que nós estamos na pré-escola. Gente, a pré-escola, ela tem o foco de alfabetização? Sim ou não? Não! Não é verdade? Não adianta os pais querem que eles saiam da pré-escola alfabetizados, lendo e escrevendo. Então, nós precisamos colocar os pais dentro da realidade deles. Então, para isso, conheça as expectativas dos pais e depois vocês coloquem eles ali na realidade deles. Bom, já dei ali um início do que é a reunião, a primeira reunião de pais. Só que nós temos que fazer o quê? Uma pré-reunião. O que significa pré-reunião? Então, antes de chegar na reunião, gente, antes de chegar na reunião é aquele nosso planejamento, não é isso? Isso, 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 isso. O nosso PL, a gente já tem que saber exatamente o que vai acontecer nesta reunião, tá? Então, a gente precisa ter o nosso planejamento, que é a nossa pré-reunião. Então, a primeira coisa que eu, Lilian, gosto de trabalhar numa reunião é ter slides. Porque o slide, ele não me faz, não faz eu me perder. Porque o slides, ela é aquela pauta de reunião. Sabe a pauta de reunião? Ao invés de você deixar apenas escrito no seu papel, você vai deixar em formato de tela. Porque os pais conseguem acompanhar com você o que você tá falando. Então, ao mesmo tempo que você tá dizendo, ou seja, eles estão acompanhando de uma forma auditiva, eles também vão visualizar o que você está falando. E aí, eles podem, de repente, tirar foto do slide, né? Porque, tipo assim, é uma prova, vamos dizer assim, né, gente? Porque a gente sabe que eles gostam tudo de tirar foto, de falar, ah, mas eu disse, não disse, disse. Então, coloca no slide, porque você não se perde. Então, faz seu slide, porque daí na hora, você segue o slide. Nunca vá pra uma reunião sem uma pauta, pra você não ter perigo, não bugar ali, não se perder. Então, a pré-reunião, faça a sua pauta através do slide. Não tem como trabalhar com slide? Não tem problema, gente. Faça a pauta no seu caderno de planejamento. Mas nunca vá sem uma pauta, pra você não se perder nos assuntos. E o que deve ter essa pauta? Primeira coisa, né? Você não precisa escrever lá. Mas, assim, um subentendido. O que, primeiro, eu espero dessa reunião? O que eu, enquanto professora, espero da reunião? Isso que eu tô falando, você vai trabalhar de acordo com a sua realidade, tá? É a realidade do seu local ali do trabalho. O que eu espero dessa reunião? Outra coisa, o que é relevante que eu diga pros meus pais? Não adianta eu falar qualquer coisa ao vento, né? Ao vento, o vento vai levar. Então, o que que realmente é importante eu dizer pros pais? Né? O que, sabe aquela frase assim? O que é, não é importante falar, é importante que eu não fale? Então, gente, não fale o que não é pra falar, sabe? Tipo, coisa que é da escola, deixa na escola. Não fica falando coisa nada a ver. Porque daí é a cabeça dos pais, sabe? Então, fala o que realmente é importante pra eles. É isso que tem que ter lá na nossa pauta, no nosso slide. E a terceira coisa é o que eu quero atingir. Qual é o resultado que eu quero dessa reunião? Ou seja, o objetivo dela. E um dos objetivos que eu acho de suma importância é a criação do vínculo que eu falei ali no começo. Aí você fala, nossa, mas em uma hora, meia hora eu vou criar o vínculo? Gente, a gente consegue criar sim o vínculo com os pais. Às vezes uma palavra que você fala de carinho, de, sabe? De qualquer coisa, você consegue sim criar esse vínculo com os pais. Então, é um dos objetivos. E pra isso tudo, a gente tem que ser muito objetivo e claro no que você tá falando. Não embromation. Não enrola. Fala na lata e pronto, acabou. Não fique enrolando, falando as coisas como eu falei, de qualquer jeito. Fala objetivamente e pronto, sabe? Que vai dar certo e eles vão entender o recado. E uma coisa que eu acho muito importante é a sua postura enquanto professor. A gente pode estar, gente, muito mega power, nervosa. Sabe aquele medo, meu Deus do céu, que medo, que medo. Mas não demonstre. Não demonstre medo. Não demonstre insegurança. Você precisa mostrar firme, seguro, ter a postura de profissional. Quem é o profissional ali? Quem é o especialista ali? É você. Você é o especialista. Você é o professor. Você é o profissional que domina o assunto. Não são os pais. Então, seja profissional. Tenha postura de profissional. Porque ali você sabe o que você tá falando. Você sabe quais são as regras da sua sala. Você sabe o que vai acontecer ali. Então, claro que vai ter pai que vai chegar ali e vai querer montar a banca. É normal, gente. Eu sou mãe, tá? Então, eu sei o que eu tô falando. Mas, gente, mantenha-se profissional. É o seu trabalho. Você estudou pra isso. Você trabalhou pra estar ali onde você está. Então, mantenha a postura. Se, de repente, algum pai já quiser falar alguma coisa, você fala assim, olha, não tem problema. Este assunto a gente pode sentar com a nossa coordenação e a gente pode conversar, né, de forma individual. Mas, aqui, eu só vou passar os recados gerais, sabe? Assim, é uma pequena dica. E dá certo, gente. Porque o pai sempre baixa a bola. Fiquem tranquilos. Ali, lembre-se que o adulto da relação, quem é? É você, viu? Você é o profissional. Você é o especialista que tá ali dentro. E as etapas, gente, da primeira reunião de pais. Quais as etapas que eu devo ter na minha primeira reunião de pais? Primeira coisa, que eu acho muito bacana, você chega ali, claro, você vai cumprimentar. Você pode utilizar, fazer dinâmicas com seus pais. Básico, gente. Os pais já estão acostumados a fazer. Existem várias dinâmicas, né, que você pode utilizar com os pais. Inclusive, aqui no YouTube, no meu canal, tem umas dinâmicas que eu utilizei com as crianças. Mas, você pode utilizar com os pais de uma forma adaptada. Por exemplo, aquele pote, né, o pote dos desejos, né, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode adaptar para os pais, né, qual o desejo que eles têm com os filhos deles. O que vai acontecer ali durante o ano? Adapte. Assista o vídeo aqui, depois que acabar esse vídeo. Assista e adapte para os pais de vocês. Eles adoram, eles se soltam, né? Então, eles já se soltando, fica mais leve a sua reunião de pais ali, né? Então, você pode fazer essa dinâmica. Você pode fazer uma leitura também de algum texto reflexivo que não seja chato, que não seja longo. Para a reunião fluir e rápido também. Mas que você dê o recado a partir deste texto reflexivo ali. E aí, você pode finalizar passando uma lembrancinha para eles. E essa lembrança, ela deve ter um recadinho sempre dizendo que você vai precisar da colaboração deles ao longo do ano. Gente, no meu blog, eu vou deixar o link aqui também, tem uma mensagem que você pode entregar para os pais, tá? Você pode dar uma lembrancinha para eles, né? E aí, você coloca essa mensagem junto com a lembrancinha. Porque é importante a colaboração deles ao longo do ano. Então, sempre finalize com esse pequeno detalhe, né? De enviar essa lembrancinha dizendo que você precisa deles para não abandonarem os filhos. Para a gente se virar ali com eles, né? Apenas dentro da escola. Aliás, se vocês tiverem sugestões de lembrancinha, eu vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários, gente. Coloquem sugestões para a gente poder compartilhar aí com quem assiste o vídeo. E também vou pedir para vocês colocarem nos comentários outras dicas que, de repente, eu não falei aqui. Mas que vocês fazem na primeira reunião de pais e que pode nos ajudar aqui no canal e ajudar outras professoras, gente. Porque todo mundo fica muito nervoso, né? Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E aí, não esqueça de se inscrever e dar o seu like, gente. E compartilhar com as profs aí para a gente começar o nosso ano letivo. Beijo!